Salve meus filhos do canal do OGRP, rapaziada, a gente sabe aí, né, na verdade vocês acompanham sempre o vídeo aqui relacionado aí ao Tiringa, que faz aí o Nzão, mas rapaziada, parece que agora surgiu um novo Tiringa aí, ou então o irmão do Tiringa no Complexo, é isso mesmo, e o Rasha acabou encontrando ele ontem aí, vocês vão ver, e eu quero que vocês comentem aqui, será se esse aí é o irmão do Tiringa, pode ser aí o Toyin, né, ou é também aí o Tiringa, ó, vamos lá conferir, já se inscrever no canal, deixa um likezão, fica com Deus, vamos lá ver o novo Tiringa do Complexo. E aí, se você não seguir, essa que foi... vai ver você... Foi, Doutora, vamos lá. Esse carrinho de neve dá para andar duas pessoas no carrinho? Acho que é uma só, não sei... Ah, eu acho que é... Era uma. Aqui é essa. Você tem medo de injeção? Então eu vou tirar todo o seu sangue. Não, não pode. Não pode. Você consegue subir na maca aqui? Posso. Vamos ver se você é grande mesmo. Eu não estou vendo essa também não. Não, então peço. Vem nessa próxima. Essa tem cobertor, hein? Isso. Vou ficar zero foco aqui rapidinho. Tá bom. Você vai ficar dafinida? Deixa eu ver aqui, viu? Tá sentindo aonde? No bumbum. Ixi. Sua mãe bateu em você, né? Pelo bicho. Não, mas o meu pai me chutou. É verdade. Foi sem querer, filha. Foi sem querer. Ele. Quer que eu chame a polícia para ele? Não, o advogado Paloma está tratando isso. Você vai processar seu pai, filha? Sim, para ganhar adenização. É, mas é o seu dinheiro que vai para a sua indenização. Não, não. Claro que é. O meu dinheiro é seu. Se meu dinheiro é seu, é o meu dinheiro que vai para você. O seu dinheiro vai para você. Quanto? 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 Não, o dela é por conta da casa. Fechou. Muito obrigado, doutora. Opa, doutor. Opa, meu companheiro. Obrigada, doutor. Você me dá um tratamento aí? Tem, rapaz. Vem aqui, rapaz. Quer tratamento hoje também, doutora? Ela está dormindo aí. Está dormindo. Está enxergando essa daqui, tá? Estou. Senta aí. Isso. Sente-se nesse negócio aí. Eita de graça. Eita de graça. Eita de graça. Eita de graça. Se entra nessa peste aí. Vá, seu infeliz. Antes que eu sento o cacete em você, seu filho de graça. Não, não, pô. Você está ficando doida, porra. Ah, pô. Isso aí é problema, viu? Pois eu não sou muito adaptado com essas tecnologias, não entendeu? Hum. Como é seu nome? Ah, pois pode me chamar de Matuto. Matuto? Exatamente. Ah. Faz o que aí na cidade aí, Matuto? Rapaz, pois eu trabalho ali na boate ali. Segurança Armada. Serra Pargueira, é? Rapaz, dá mole. Pra mim eu estou passando ferro mesmo. Hum. Rapaz, não foi você que caçou briga comigo? Caçou briga não me tentou jogar lá da ponte, não? Eu não. Ah, parecia muito conceível. Eu? Rapaz, jurava que era o Cês Acredita. Estava bem vendo a manifestação lá. Um velho lá da puta me agarrou e quase jogou lá embaixo. Lá perto da delegacia? Exatamente. Pois tome cuidado, tem alguém que pareça muito com você, viu? Rapaz, então não foi eu não, viu? Não, tome cuidado. Estava igualzinho o senhor, só para você ver a diferença. Mas já que o senhor falou que não é o senhor, não dá tempo. Não, eu vou atrás desse cara aí, viu? Não, pois vá, viu? Pois vá. Tava ele um japonês, sei lá da ponte. Foi isso? Beleza. Pois quase que me jogou da ponte. Já, já você está melhor aí, viu? Tá bom. Qual que é a sua conta, meu companheiro? 677. Ah, coisa boa. Opa, doutor. Quer atendimento aí? Ah, doutor. Eu preciso de uma ajuda assim. Eu peguei mal. É ajudar a dona primeira aí. Opa. Você quer que eu... Não, não precisa. Aqui é rápido de prática para não acumular, né? Para não infectar o hospital. Depois eu venho e dou um... Dou um sangue para o senhor. Chegou aí, seu corno. Chegou. Chegou aí? Sei lá, suma, não? Valeu, meu corno. Tamo junto. É nóis. Oi, doutora. 677. Eu não vou carregar sem problema. Volta aqui, meu inscrito. Vocês viram o chat do racha e começou a comentar, né? É o Tiringa 2. Olha o Tiringa aí, né, rapaziada? E aí? Quem vocês acham que é, rapaz? O Tiringa ou o irmão do Tiringa? Mas não sei, mas rapaziada. Será que ficaria bom essa dupla aí, né? O Endzão, que é o Tiringa junto com ele aí? Já pensou essa dupla no complexo? E aí também poderia entrar o Charles, né, rapaz? Aí ficaria o Charles, o Toin, né? E também aí o Tiringa. Como é que eu queria saber aí? Então, rapaziada, top demais. E é isso, né? Fica com Deus. Até a próxima. Fui lá o GP aqui. Tamo junto. É nóis, meus queridos. E aí